Música Telespectadores, amigos, agradecemos você pela audiência diária ao nosso programa. Que o Natal seja momento de luz e harmonia. E que no próximo ano possamos compartilhar juntos nossas conquistas. Um Feliz Natal a todos. Muito obrigado telespectadores, anunciantes e amigos. Um ano novo de 2020 abençoados para todos nós com nossas famílias. Plantão de Polícia sempre aqui pela RedeTV. Meio dia e trinta. E sete e meia da noite. Então, bom Natal. E um ano novo também. Boas festas! Feliz Ano Novo! E aí E aí E aí E aí